Olá amigos, bom dia, Rauster Arruda. Hoje eu estou trazendo aqui para vocês a paineira do campo, também conhecida por embiruçu, colher de vaqueiro, essa malvácea, é uma árvore da família das malváceas que pode chegar aqui no cerrado goiano de 6 a 10 metros de altura. Nessa época do ano, nós estamos no mês de julho, ela tem como característica, ela perde todas as folhas e após a floração, que é uma flor branca, um branco amarelado com um estame no centro, após a floração ela dá esse fruto que não é comestível, que é bem semelhante a um abacate e no interior desse fruto tem algumas sementinhas que são arredondadas e de cor acastanhada, marrom acastanhada, quando estão maduros e estão envoltos por algumas panhas, como se fosse um algodãozinho, uns tufinhos de panhas, daí o nome paineira do campo, colher de vaqueiro, são esses nomes populares. Deixa eu tirar o zoom aqui para mostrar o detalhe da árvore, nós estamos no mês de julho e como é característica aqui do cerrado goiano, a maioria das árvores, elas caem as folhas e aí fica uma árvore bem exótica, que daria para ser usada em paisagismo, nos prazes, nos parques e nas praças do nosso Brasil, e como árvore ornamental para os jardins, jardins das casas. Olha só, vou dar um detalhe aqui da folha, como que é a apresentação da folha, ela tem um formato quase que de um coração, tá vendo, ela tem essas nervuras no verso da folhas, no verso da folha, como que é, aí, a embiruçu ou paineira do campo. Aqui, deixa eu te dar um detalhezinho, aqui é um frutinho bem na fase inicial, um detalhe da onde que eu quebrei o galho, olha só, ela tem uma madeira branca e com a entrecasca meio que alaranjado, tá vendo, pessoal? Então tá, deixa eu mostrar um detalhe do tronco, da paineira do campo, existem vários e vários nomes populares por paineira do campo, tá, por paineira, embiruçu, colher de vaqueiro, tá aí, pessoal, detalhe do tronco, pra você, ela é uma árvore que dá pra se conhecer no mês de setembro, outubro, esses frutos, eles vão madurar e aí vai cair umas panas em volta da árvore, ela vai ficar cheia de plumas, eu estarei aqui no mês de outubro, pra fazer outra filmagem, pra mostrar pra vocês o tanto que é interessante, então é uma árvore que dá pra se conhecer facilmente, essa paineira aqui, porém, existem poucas espécies dela no cerrado, não existem muitas, tá, eu vou pegar um fruto, vou pegar esse fruto aqui e eu vou abrir ele pra mostrar pra vocês como que é o interior dele. Então tá aqui, pessoal, vou pegar, ela dá pra abrir, até com a chave do carro a gente abre, ele é um frutinho que tem uma certa pilosidade, como se fosse um kiwi, tem essas nervuras, aqui ó, tá vendo, pessoal, aqui é onde que ela vai abrir, olha aqui ó, então dá pra se ver, vou abrir e é uma árvore bem interessante e ela não é tão comum aqui na nossa região, existem poucas espécies dela, aqui ó, já dá aquele joinha, pessoal, se inscreve no canal, você que sempre assiste meus vídeos, mas nunca se inscreveu, hoje é o dia. Olha só, pessoal, vou abrir devagarzinho a paineira do campo, ela tá verde ainda, tá, então essa paineira aqui ela vai ficar de uma cor acastanhada, olha só, que interessante, pessoal, tá vendo aqui, ó, como é que ela fica, ó, tá vendo, é como se fosse um algodãozinho e no interior tem algumas sementes, essas sementinhas aqui, elas são envoltas por esses tufinhos de paineira, olha só, como é que são as sementinhas, elas ficarão de cor marrom acastanhadas e sempre, sempre estarão envoltas por essa paineira aqui, tá ok? É isso aí, pessoal, se você gostou do vídeo, dá aquele joinha, vamos se inscrever no canal, tá? Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até a próxima semana com um novo vídeo aqui, diretamente do Cerrado Goiano. Valeu, gente!